R.D. Summit começou, gente, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. É, gente, hoje é o primeiro dia, dia 8 de novembro, e vai até o dia 10, 8, 9 e 10 de novembro. O maior evento da América Latina de marketing, vendas e inovação tecnológica. Ah, e detalhe, gente, com foco no ESG Sustentabilidade. Sim, é isso mesmo. Olha quantas ações bacanas rolando aqui no R.D. Summit. Primeiro, gente, é copo. Aqui não tem copo plástico, copo descartável, de uso único. Não, gente, aqui tem seu copo retornável. Eu já tenho o meu. E todos os participantes que vêm ao R.D. Summit podem adquirir esse copo. E assim, gente, nada de copo descartável. Além disso, voltado aí para a sustentabilidade, o projeto Aterro Zero. Todos os resíduos gerados, gente, serão descartados de forma correta. Seja orgânicos ou não, materiais utilizados, a grande parte, né, desses materiais serão descartados de forma correta. Bacana, né, gente? E isso inclui eletrônicos, né? Fora isso, inclusão, gente. Capacitação, qualificação às comunidades aqui em torno da Zona Norte, que é onde fica o Expo Center Norte, onde está sendo realizado o R.D. Summit, para receber e ter as pessoas aqui, né, trabalhando e gerando economia e apoiando esse evento maravilhoso e, com isso, gerando mais inclusão em torno do Expo Center Norte. Nada mais justo, né, gente? Vamos fomentar aí a região, né, que está oferecendo esse evento. E a acessibilidade é, gente, todos são bem-vindos. Então, pessoas com deficiência, seja física, mental, intelectual, sensorial, mobilidade reduzida, pessoas acima de 65 anos serão muito bem recepcionadas e direcionadas de forma correta aqui para aproveitar o melhor desse evento, que traz, gente, muita coisa boa. Além de mais de 100 palestrantes, shows, expositores, business, sim, gente, muitos negócios, além de muito conteúdo de qualidade nesses três dias do evento. E aí, gostou? Já curtiu? Então, ó, confere um pouquinho do que está rolando aqui no R.D. Summit, isso porque é só o primeiro dia, hein? Vem cá e confere os outros dias, ainda dá tempo. Vamos lá? Vem cá! Vem cá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.